Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, a todos quero sobrar, cada um no seu cantinho, cada um no seu lugar, que manda a educação, e assim eu sei estar, que manda a boa regra, quem chega a cumprimentar. E ó meu amigo Miranda, ó meu amigo Miranda, não és nenhum caramelo, hoje eu vim de boné, deixei o chapéu amarelo, acho que é a primeira vez que cantamos no castelo. A viada do castelo, a viada do castelo, é o sítio de onde eu vim, eu encanto as neves, as neves do meu fim, mas vim aqui para cantar, estou aqui como no jardim, aqui como no jardim, no alto, no alto vinho. Sou o Cândido Miranda, vou cantar devagarinho, para os homens deixo um abraço, para as senhoras um beijinho, e um abraço apertado, para o amigo canarinho. O meu muito obrigadinho, digo isto que aqui estamos, também te dou um abraço, para aqueles que sempre damos, na regra da cantoria, há quase quarenta anos, e no alto vinho estamos, num lugar que é tão formoso. Eu também estou orgulhoso, isto é um dia de glória, estas pedras do castelo, as pedras têm muita história, as pedras têm muita história, E aqui já ninguém me apanha, para aqui deste castelo, que nos defendemos na Espanha. Olha por fora em Espanha, digo isto não sou sacana, sou de Vila Nova Banha, que é uma terra para banha, pois não se abeneste a Espanha, o rio que desagou em Viana, que desagou em Viana. E vai bem até ao fundo, nas margens do Rio Lima, que tem de volta ao profundo, vai para o nosso rio, o rio mais lindo do mundo. Com um pensamento profundo, um pensamento profundo, vou-te dizer a cantar, olha sobre o rio lindo, hoje há muito o que falar, hoje há muito o que falar, ninguém vai levar a mal, quem nasce na Galiza, vem ter lá Portugal. Assim mesmo tal e qual, é o melhor de Margarinho, nasce lá para cima em Olense, nasce lá num buraquinho, depois é que vai crescendo, pois nasce em Talarinho. Mas antes de vir ao vinho, eu não sou a camisa, ainda tem lá os meus quilómetros, porque a gente também precisa, para arreglar aquelas terras, aqui ao norte na Galiza. Que é do que a gente precisa, que é do que a gente precisa, que é do que a gente precisa, que é o que o mirando atenta, olha em terras da Galiza, quilómetros são quarenta, quilómetros são quarenta, passa aqui à nossa beira, depois de quarenta quilómetros é quem chega à fronteira. Qumore, quem é a gente quer ou não queria, olha lá no syorsunão bacana, quarenta e ano na Galiza, ou domingo e à semana, depois tem nºp5, para chegar à Viana. Mas antes de ir pra Viana, não digo isto e sem guerra, tem umas águas tão limpas, como não há na nossa terra, como não há na nossa terra, onde as gentes têm coragens e produzem energia, nas nossas velhas barragens. E é aqui por estas paragens, é aqui por estas paragens, que eu sou muito corajoso, acho que a maior de todas é do alto do lindoso, é do alto do lindoso. O meu amigo já se vê, que produz muita energia, que é para vender a EDP, que é para vender a EDP, nós que somos portugueses, e agora vamos comprá-la, quem mata são os chineses. É disso que tem revéses, é verdade meu rapaz, vender o que lhes faz falta, grande as neiras faz, com uma barragem tão grande, e aquecedores a gás, e aquecedores a gás. Digo isto, são coisas tronchas, ao menos mandar-se a energia, ali da barragem das conchas, mas antes que as conchas, vamos contar um segredo, para não haver inundações, para não causar enredo, ainda temos em Portugal, a barragem de Talvedo. Nem é tarde, nem é cedo, nem é cedo, nem é tarde, nem é cedo, nem é tarde, nem é cedo, eu respondo ao caberinho, e é assim desta maneira, assim mais devagarinho. Olha, voltando à galinha, olha, digo a cantar, passa em Freixo e Chinsu do Lima, antes de aqui hoje chegar, antes dele aqui chegar, vou-te dizer o que eu acho, passa por terras do Lindoso, também terras do Soalho. É verdade, eu reajo, não sou dos impertinentes, só as artes de Valdebês, que são terras tão valentes, têm outros rios mais pequenos, que são do Lima afluentes. Mas o que eu gosto no Lima, é rio que enche o olho, paisagem, só coisa fina, que os fotógrafos enchem o olho, mas também tem praias fluviais, eu sei bem onde escolho, onde as mulheres dormindo, vão impor, ai, eu se brinho, é demorio. E se eu puder também escolho, e se eu puder também escolho, porque eu sei bem onde o que é bom, de praias fluviais, eu não sou nenhum morcão, olha o que é que eu gosto mais, é a praia do tramual, é a praia do tramual. Já te disse cá uma vez, que uma fluente do Lima, que essa fica no Rio Verde. Abre os olhos que já vejo, falaste no tabuão, mas há uma coisa meus amigos, que me faz muita confusão, quem teria uma desdita e uma fraca inspiração, lhe chamaram a fluente do Lima, um pau de Rio Verde. Mas está na história e assim, digo isso que é verdade, quem pôs o nome da Silva Rio, ou Miranda, é que sabe. Está posto e é verdade, está posto e é verdade, está posto e é verdade, eu vim hoje e já vim somente, olha que o Rio Lima, também passa na sua ponte, é ponto, ponto do Lima, eu vim encher o bandulho, e ainda lá fui ao trem comer, um prato de sarrabulho. Mas olha, não faças barulho, porque é uma terra fata, antes da ponte de Lima, ainda tem a ponte da ponte da barca, a avenida não é mais forte, Miranda, tu bem prometes, mas eu gosto deste rio, olha que tu bem prometes, agora vou contar a lenda, a lenda do Rio Letes, quando vieram os romanos, olha, eu vivo no super-sudo, na terra que nós andamos.